Fala galerinha, maratona de matar o Ateon galera, a galera foi lá, trocou de share e derrubamos o Ateon no modo desafio novamente, curte aí, deixa aquele like, quem não era inscrito se inscreva, estamos juntos Brasil, ride aqui no canal Jumanet, não pode parar nunca. Eu não consegui purificar, velho. É, falta ficar parado no portal. Não, eu não consegui purificar, eu tinha que purificar um, depois o outro, um vinho tinha tudo da hora, um trequinho. Espera juntar, ué, os caras ficam perto de você abaixado, só precisa sair um só, um só saindo já era. Vênus, Vênus. Vênus, Vênus. Tá caindo uma pra mim, ah. Pode acalcer. Eu sou pior, acho que eu peguei o oráculo. Ah, então, tá. Eu sou o segundo, eu sou o segundo. Tá, eu tô indo, saiba de trio. Eu tô indo, saiba de trio. Já tirou, meu. Eu peguei, ele pegou a terceira. Hoje eu vou pegar a terceira. Vai, gente. Valeu, eu tô saindo. Olha o cara do quarto, olha o cara do quarto. Boa. Tô chegando. Eu peguei o quinto. Vem red. Vem red. Pode sair, pode sair. Tá. Meio, meio, galera. Meio, galera. Beleza. Vai. Ativa já, ativa já. Ai, mano. Pronto. Dá pra matar de primeira, hein. Vamos lá. Vai. De primeira, hein. Vai que dá. Tem tempo. Tem tempo. Tem tempo. Tem tempo. Vai, gente. Vai dar mais que mexeu. Vai dar um. Vai, vai. Não é que dá. Vai, vai. A gente separa a cidade. Eu tô pra arriscar. Eu tô pra arriscar. Vai, vai. Vai, vai. A gente vai. Não é que dá. Vai dar. Deu. 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 Aê, galera. Deu. 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 E aí